Estamos no pôr de caralho! Entramos e fomos abençoadas. Sinto-me claustrofóbica e com vertigens. Ah, ok! Ai! Vai mesmo dar outro quarto? Ah, ok! Está aberto! São seis, são seis. Vou passar a mão. E agora estava a dar vontade de chegar para ser assim. Senhoras e senhores, bem-vindos a um terrível ângulo no meu quarto. Essa luz aqui atrás, está-me a fazer angelical ou estúpida? We'll find out soon enough. Esqueci-me do elástico. I'm tired. Eu já devia estar a dormir há pelo menos três horas. Mas está tudo bem. Estou a usar o meu PC como luz. Percebam a diferença se sei com o computador. Preciso de um elástico. Sonho! Gostaram do som de eu a destruir a casa? Pronto. Desculpa coelho, eu sei, foi sem querer. Eu decidi começar este vídeo agora para termos uma pequena introdução porque eu sei que daqui a bocado não vou ter estofo para o fazer. Coelho, desculpa. Agora estava a ter um cubo com a trigger de comigo. Eu sei, foi sem querer. Eu sei, desculpa. Não fiz de propósito. Também não cursei do barulho. São onze da noite. Vou estar a dormir há três horas devia, mas vou fazer o quê? Caracóis no meu cabelo. Porque a vida é feita de equilíbrios. E eu neste momento tenho zero da minha vida. Como eu estava a dizer, decidi fazer esta introdução agora porque daqui a bocado eu não vou ter estofo para o fazer. Vou estar completamente KO. Então te diga, começa agora e depois é má fácil. Então pronto, desculpem a péssima luz. Vai melhorar, prometo. Os meus cliques não vão ser todos com esta luz terrível. O que é que vai acontecer? Eu estou tão ansiasmada. Vocês não têm noção. Basicamente, vamos ao Porto, ao concerto da Mariana D'Alô. E ela não faz a mínima ideia. Vocês sabem a coisa de ver que eu estou a guardar isto? Tipo, não poder dizer a quase ninguém, falar com ela e ela não saber. Está-me a perturbar. Está-me a fazer comichão cá dentro do meu cérebro. Depois do concerto dela, acho que foi o último vlog que eu meti. Então nós fomos ao concerto dela em Lisboa da apresentação do seu disco maravilhoso. E eu amei, como deu para perceber. Deixo-vos aí o link se quiserem ver. E nesse concerto eu pensei tipo, ok, pronto, eu vou ver este e logo vejo quando ela for o Algarve. Eu adoro a Mariana. E eu comecei a pensar, ok, e se eu conseguisse ir ao Porto? Porquê que eu não vou ver o preço dos voos para o Porto? So that's what I did. E descobri que ir de avião por lá em ter muito mais rápido, talvez não tão ecológico, é muito mais barato do que todos os outros meios mais demorados. Um dos motivos pelo qual não me aprecia mesmo nada ir, para além do dinheiro, não é? É o facto que ir daqui até ao Porto, sou do Algarve, amigos, olá, prazer. São 6 horas de viagem e eu não sei se vocês já fizeram 6 horas de comboio, de autocarro, do Recpart, não aconselho. Não é muito fixe, não é muito agradável, não é bacana. Então, a amiga decidiu ir buscar os voos. Desta vez a Adriana não conseguiu vir connosco, mas voeu e a Gi. Aventureiras, vamos para o Porto. Tipo, eu estou-me a ver no visor da câmera, ao meu espelho. Então pronto, vamos feitas aventureiras. Temos o voo às 6h20, vamos chegar ao Porto às 7h da manhã. Portanto, temos o Dinter para explorar, depois ao fim do dia temos concerto. A Mariana não faz ideia. A Mariana não faz ideia que eu tenho uma tatuagem nova, que é de uma música dela. Isso também é uma interessante que lhes vamos mostrar. Eu quero tentar gravar o máximo deste dia, o máximo de tudo o que eu conseguir. Para depois lhes mostrar, porque acho que vai ser muito giro e acho que ela vai gostar de ver. Portanto, olá Mariana, se estiveres a ver isto, lembra-te que eu vou dormir tipo 4h por tua causa. Mas olha lá, digo. Estou tão entusiasmada que eu acho que vou ficar completamente, tipo, overwhelmed pela adrenalina. E só depois do concerto, tipo no fim do dia aí, é que me vai bater e eu vou ficar tipo... Está-me a corroer porque ainda não poderia ter partilhado. Normalmente eu faria um story tipo, olá amigos, coisas giras para vir no Porto. Tipo, agora não posso, eu não posso. Tipo, quase ninguém sabe. Eu adoro surpresas, ok? Amo surpresas. Mas também odeio. Porque depois eu passo mal. Tipo, juro-vos. Olha, eu estou... Não acredito que daqui a menos de 24 horas já vamos estar no concerto. Agora passava tipo um glipada rápido o concerto. Tá quase, amigos. Eu vou acabar de encaracuar este cabelo enquanto vejo um episódio de Ladybug porque voltei a ver Ladybug. Sabiam que já está disponível em francês no Disney Plus? Fica a dica para quem quiser aprender francês. É o que eu estou a fazer. Estou a ver Ladybug em francês no Disney Plus. Fica aí um facto interessante que ninguém quer saber. Então, pronto. Vou acabar os meus caracóis. E sim, estou a fazer agora porque se alguém quiser perguntar. Daniela, por que não te levantas mais cedo e faz os caracóis? Não, amigos. Porque assim eles depois ficam abatidos pelas almofadas. E ficam mais com aquele ar de caracó descontraído. O único dia da semana que vai estar a chover é quando nós vamos. Estava a rezar para que o universo desse aí um... Não sei o que é que queria dizer. Estava a rezar para que não chovesse. Então, pronto. Vou na fé do Senhor. Vou levar uma Budi com capuz. Um casaquinho. Não propriamente impremiável, mas whatever. Eu faço algumas decisões ruins. Vou acabar os meus caracóis. Vês Ladybug. E já vos vejo daqui a pouco quando tivermos a ir para o aeroporto. Olha só o reflexo aqui. Parece que está aqui atrás. Estamos no pôr do caracóis. Estamos dead so far. Já passamos por muitos bêbados. Esqueci-me que isto é a transição de sábado para domingo. Cheira bem xixi. Não sei se vocês não têm casas de banho, mas... Vão brincar. Vão brincar. Não me odeiem. Eu sei que não é só aqui, mas... Man, é que cheira bem onde a gente está a passar. Tipo, desagradavelmente bem, mas pronto. Estamos aqui à frente do Garden Café. Foi uma das cenas que eu vi. Na verdade eu queria ir ao Camélia, mas o Camélia fica muito longe das linhas do métrico onde nós estamos. Então pensei só, tipo, whatever, fica boa outra vez. Pronto, para não dispersarmos muito de este também que parece muito forfito. Estamos à espera que abra porque chegamos o SCD, então parecemos tipo fangirls à porta. Mas pronto, estamos só famintas. Já subimos uma rua inteira. Andámos tipo 9 minutos para ser meia hora. Isto é sempre a subida. É porque a gente está cheio de bom. A gente não tem combustível. Exato. Temos fome, estamos cansadas, dormimos pouco, mas está tudo bem. Tudo pela Mariana. Exato. E agora estamos aqui à espera porque os making the brunch. Acho que há panquecas e isso eu não acho que vou ser mesmo... Ai, não me fales a mim. Vou ser mesmo full-on gorda. Ah, sim. Sim. Agora não te cheiro com a vinagre. Te cheiro com a vinagre. Eu até cheiro com a vinagre. Não sei. Mas... Still bad. Enfim. Chegamos, vamos comer porque precisamos muito. Depois, preciso encontrar uma oculista ou alguma cena que tenha um mini parafuso. Ya. Espero encontrar alguma aberta porque perdi o parafuso da minha câmera. Ontem à noite, quando filmei o início deste vlog, tinha o parafuso. Hoje o avião já não tinha o parafuso. Entramos e fomos abençoadas. Adoro pôr-te. Adoro pôr-te. That's all. Esqueçam que eu falei mal. Uma burra. Crianças. Viemos aos clérigos. Estávamos a tentar espagá-los ou não. Mais paraqueles. Noites. Está a valer os 8€. Está. Sinto-me claustrofóbica e com vertigens. Giro. É muito bonito. Aprecio a vista, mas... Não estás a mostrar a vista. Já a mostrei. Ah, ok. Já a mostrei. Ai, desculpa. Mas isto é muita espera e estas escadas são bobatamente claustrofóbicas e eu não me lembrava. Que não cabem duas pessoas ao mesmo tempo e as duas tentam passar. Tipo, eu não consigo esticar o meu braço, só para terem noção. Depois levam com este ângulo da minha cara. Tipo, não há espaço. Se eu esticar, está aqui a Giazima de mim e atrás estão todos. Estava a saber muito bem, honestamente, com a claustrofobia que passámos ali dentro. Oh my God! Já estou com os jejuns. Percebam a claustrofobia. Olá, Gi. Tipo, socorro! Tipo, que boa pessoa aqui? Não me lembrava. Eu já vi aqui há grande tempo. Oh my God! Ai, querido! Ok, já percebiu com o falcete. Lembra-te? Mas estava... Ai, meu Deus! Ai, um piano! Um piano! Estou-me a sentir arrasada. Os clérigos arrasaram. Socorro! Isto é antes de comer. Calma! Estou literalmente a sol! Oh my God! Mas está lindo! É aquilo, não é? Acho que é. É que aquilo é muito a subir. E são muitas pessoas. E eu estou muito cansada. E eu também muitas poucas. Até tenho medo. Vamos fazer mais uma espera a um restaurante. Ai, porque estamos com muito... Quer dizer, eu não estou assim com bué a fome. Mas estou tão cansada. Eu só pude sentar-me num sítio tranquilo. Yeah. À espera da minha comida. Então vamos já. É meio-dia. Pronto, vamos ao Muti. Minha cara está preta. É que eu não tenho força para ficar com o braço no ar. Desculpem lá. Espera, vai cair, vai cair. Obrigada. Vou a vlogar. Gosto do meu estilo. Estava a chover bué ao bocado. Mas pronto, vamos ao Muti. Não conheço, ouvi falar e cashman. Ah, está aberto, está aberto. Nice. Ah, ok. Dois tipos de pessoas. Exato. Claramente. Esta pizza tem muito bons pés. Esta pizza tem muito bons pés. E tem o quê? Bolinhesa? É tipo bolinhesa, cara. Ok, parece muito bom. Parece muito bom. Mas desculpem. O prato dela é muito mais gigante comigo. Olha só. Não é branco baixo. Estou é arrasada. Estou é arrasada. Estou é arrasada. Não sei se avisteu. Chegámos à Ribeira. Sempre levámos uma hora para chegar aqui. Sempre não. Acho que morrámos mesmo. Sempre tem a comida ali. Olha por aqui. Chegámos à Ribeira. Está-me a ser bem chilar. Eu nunca apreciei tanto estar sentada como estou a apreciar hoje. Os meus pés estão a morrer. Mas pronto. Tudo pela Mariela. Estás pronta para voltar para cima? Não. Estás só para recadinhas. Chegamos tudo e agora temos que voltar para cima porque o nosso Airbnb é relência. Mas pronto. A gente não tem que dar lastria. Não, mas eu quero me despachar porque temos de me desmaquilhar. Eu levo 5 minutos de maquilhar. Não é que levas mais. E depois temos de ir em busca do cartaz. Vamos fazer um cartaz para estar naquela da frente. A podeta ainda não encontramos um oculi. Mentira, encontramos muitas oculiças, mas está tudo fechado. É bonito. Estamos a ter um azar nesse aspecto porque estão muito boas a ser nas fechadas. Aqui é que está a ser nas abertas na zona da Ribeira e está cheguíssimo. Mas não há um oculi está aberto, adeus. Não há. Preciso de alguém que salva a minha câmera. Tenho verdadeiro que ela se parte. Está literalmente presa por um fio. E um fio que não é bom se partir porque é o cio na câmera ao ecrã. Então, vamos cá. Tanta guys, volta. Meu Deus. Luz bonita. Não é? Era o que estava a pensar. Chegámos. Gente... Ai não, a luz já sempre ficou horrível. Ai, mas eu estou tão cansada, meu Deus. Chegámos. A Airbnb. Que era uma mini tour. Olhem, só para terem noção. Eu aqui fico tipo com a cabeça fora das... Foi o vento com a brisa. Sim. Mas pronto. Olha o nosso mini quarto. Estás armada. Pronto. A porta é ali. Temos uma Gisela. A Gisela não vem com o quarto. É só esta noite. Temos um armáriozinho que não vamos usar. Uma casa de banho. Temos um Gisela, honestamente, para ser mais pequena no... É? Nas fotos. It's nice. Não é que a gente vá usar muito, mas... Ah, ok. Vai mesmo dar outro quarto. Ah, ok. Está aberto. Está aberto. Eu não sei se está alguém. Queres fechar? Se calhar. Estava a gravar. Até estava a gravar, foi feliz. Tipo, podia estar alguém a fazer xixi. Mas estás a ver? É para isso sério. Imagina agora, se eu for fazer xixi, eu vou trancar aquela porta. Não quero que me entrem. Sim, mas se você quiser, não pode esquecer. Pois, exato. Meu Deus. Pronto, enfim. Desculpa, é lá o atrito. Não estava à espera. Mas pronto, é isto. Temos duas câmeras. Estamos a meio que nem princesas. Para casa, o colchão, até para isso fiz. Nice. Estou exausta. Mas, ainda estou na adrenalina. Eu sinto que isto vai cair-me quando finalmente chegámos ao concerto. Não, depois, acho. Sim, tipo, depois do concerto eu vou estar tipo... Nem sei como é que vamos adiantar nem onde. Mariana lá e tal. Olá, tchau. Olá, Mariana. Obrigado, tchau. Vamos maquilhar-nos. Felicidade. Está ali uma porta que estou com muita curiosidade. O que é que será que isto vai dar? Vai dar... F***-se. 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 Que susto. Tão os tiros. Ah. Ah. I don't wanna know. I'll just have a nice night of sleep. It's cursed. Estão a ver os texoles? I don't wanna know. Eu queria só fechá-la e trancá-la para ter a certeza... Exato, assim está melhor. Assim eu sei que não vai entrar um demónio. Maquilhagem? Sim. Só tenho de ser nada porque vou usar a paleta da Gisela, que ela tem uma paleta bem bonita. É o meu foco para me maquilhar. Let's go then, let's do this. Que lindinho! Os brilhinhos de longe nem se notam, portanto está tudo bem. Este fail aqui que refletiu do outro lado. Obrigada, querida. Inside Jogo com a Mariana. Ficou bem, querida? Ficou bem, querida! Tem que usar-me de levar como luz? Também não, não quero ser um pouco das atenções. Estou muito nervosa, estou muito chitada. Já apostaste alguma coisa? Não. Como te atreves? Digam lá, a Catarina. A Catarina é a pessoa que encontra em todos os concertos aqui. Só que no do Harry. Mas no concerto do Harry a Catarina era privilegiada e estava na primeira fila. Não é para todos, ok? É onde tem um concerto diferente de toda a gente. Verdade. Ou não vou-te a seguir. Estou à espera da Mariana. Estou azul outra vez! Parece-me um rímel azul e tudo. És um semelho. Pronto, está melhor. São seis, são seis. Vou passar mal. Acho que vou desmaiar de ansiedade. Meu Deus do céu! Aplausos 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 Como é que tu comeces? Eu não falo Estás a brincar com a mamãe Te gostar Estás a brincar 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 Mortas abatidas Barely alive Estou bem cansada, mas estou a amar o meu jantar, boa escolha! Não sei se vir alguma coisa de jeito, mas espero bem que sim. Estou aqui no meu spot peaceful, na minha hora peaceful, com o meu cabelo nada peaceful. Eu pensei em deixar este clip para amanhã, mas eu queria gravá-lo agora que ainda estou nesta adrenalina vibe de dias do Porto. Finalmente posso sentar e falar. Eu já não sei o que é que disse e o que é que não disse, portanto desculpem se eu me repetir. O meu cérebro nas últimas horas dormiu tipo pouco. Então pronto, desculpem qualquer coisinha que eu possa não dizer como deve de ser, ok? Para quem não percebeu, a Mariana é minha amiga, a Mariana lançou um álbum. Eu já falei muito da Mariana aqui, não vou estar a entrar por aí outra vez. Como eu expliquei, conseguimos ir ao Porto. Como é para ver a minha reação? Se vocês já me seguem no Instagram agora, tipo, muita gente se calhar já viu porque eu já parquei a tatuagem, mas eu estive a esconder isso durante mais de um mês. Porque a Mariana não podia ver, porque eu queria que fosse mega surpresa. E acho que, I think I nailed it. Fiquei mais feliz com a reação dela. Eu adoro a Mariana. Tipo, eu não sei explicar o porquê, mas eu sinto tipo, nós somos, não somos gêmeas por um dia. Ela faz anos dia 21 e faz anos dia 22. Nós não somos gêmeas por um dia, mas tipo, foi um lapso do universo. Vocês não estão mesmo por ver o cansaço que eu tenho em cima, mas eu queria mesmo gravar isto hoje. então vamos seguir firmes e acreditar que isto vai até ao fim. Mas já, a minha tatuagem, para quem ainda não tinha percebido, porque eu falei com pessoas que afinal ainda não tinham percebido o contexto, o indivíduo da tatuagem. A minha tatuagem chama-se Mor no silêncio. Mor no silêncio é uma música da Mariana que me descreve de uma ponta a outra, desde a primeira palavra até ao último ponto final. É aquela música, sou eu inteira, toda por inteiro, sou eu. E eu nunca ouvi uma música que me descrevesse tanto. Tipo, há músicas que vocês ouvem tipo, ah, yeah, I can relate. Mas depois há tipo uma frase ou outra em que vocês não se identificam. Mas tipo, a Mor no silêncio sou eu e eu pudessem gritar essa música. Então pronto, eu decidi que tinha que tatuá-la em mim e tatuei com a letra da Mariana. Sem a Mariana saber. Foi toda uma logística porque eu tenho um álbum assinado. Nós tínhamos as letras quase todas num álbum assinado, só faltava uma outra. E a Adriana, a minha mega tatuadora lindinha, deu um stalk à Mariana e encontrou uma página escrita por ela com cenas. Então ela conseguiu juntar as letras que faltavam e criar a tatuagem que eu tenho agora. Não vou mostrar para ela. Não consigo. Está aqui algures. E todo o conjunto da surpresa, tipo, foi incrível. Tipo, eu gostava, bué, de conseguir explicar o quão bons conceitos da Mariana são. A palavra que eu encontro melhor para descrever é que são casa. Eu adoro conceitos em geral. Eu já disse que se eu pudesse eu vivia baseada em conceitos, tipo, eu fazia o que fiz hoje, ontem, não sei. Este dia foi muito longo. Estes dois dias pareceram uma semana inteira. Eu fazia o que fiz, que era viajar consoante os concertos. Tipo, eu fui ao Porto. Passeei no Porto durante um dia. Depois ao fim do dia tive o concerto da Mariana. Isto é o meu sonho de vida. Então foi incrível. A Mariana é linda, canta super bem. Tem um coração também do mundo. Eu gosto muito dela e quero guardá-la no meu bolso para sempre. Mas ela não acaba no meu bolso. Mais para essa casa eu no bolso dela porque eu tenho meio metro. Não gravei muita coisa com ela porque depois foi tudo muito rush. Tipo, expulsaram-nos do sítio e foi tudo bem da rápida. E depois não consegui estar com ela porque ela tinha cenas para fazer. Então teve que ir embora. E ela passou do Porto e eu pensava que ela ia ficar no Porto. Então fiquei... Mas pronto. É o que uma pessoa ganha com surpresas, não é? Tipo, eu não podia só dizer, olha fica lá no Porto mais um dia que é para estar contigo. Não dava. Eu sinto que trouxe um bocado do sotaque do Porto comigo. Desculpem se isso for irritante, mas eu desde que cheguei que sim estou tipo a falar assim. Então estou a falar com as pessoas e estou tipo, o que é? Estás a dizer? Não estou a entender. Desculpem se for irritante, mas eu amo o sotaque do Porto. Para mim é um dos sotaques mais bonitos que eu já ouvi. Portanto fica aqui esquecido, não estou a gozar. Eu amo. E gostava que fosse o meu sotaque. Porque eu não tenho um sotaque. Eu tenho uma pronúncia estúpida. Esta vez não chorei porque eu estava completamente avasalada por emoções e adrenalina e boeche. Eu estava numa treme toda. Tipo, naqueles minutos antes do concerto eu estava boeche até que... E só me deu para rir. Eu estava... Eu estava... Sorrir boeche... Eu já me via as bochechas tanto que eu sorri. Estou mesmo com aquele síndrome depois de concerto que é tipo, porquê que eu vou trabalhar? Não faz sentido. Tipo, ir para um trabalho é by-pointless. Não cabe. Não conecta na minha vida neste momento. E agora que eu estava a dizer à Mariana tipo, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro. Desculpem, estraio-me com a lula que está mesmo bonita. Eu vou trabalhar para ganhar dinheiro para ir a mais concertos. Portanto, já lhe disse. Estamos à espera de concertos no Algarve. Que são bem necessários. Eu estou boé, overwhelmed com boas emoções. Sinto-me boé, grateful. Vocês não sabem... Olha, eu amei o Porto, by the way, ok? Amei. Mas tipo, chegar ao Algarve e sentir este calor do Algarve soube-me tão bem. Tipo, senti mesmo aquele warm welcome de chegar a casa. E soube-me bem. Estou all over the place. Vou dizer boé-senas tipo, atropo-alas umas às outras, desculpem. Mas acompanhem. Acompanha o meu raciocínio. Porto foi incrível. Eu não filmei nada hoje. Eu queria ter filmado, mas foi tipo, primeiro saímos de casa. Saímos do Airbnb às 10 da manhã e queria ter saído tipo 9, 9 e meia. Pronto. Acordámos às 9 e só saímos às 10. Porque nós estávamos num quarto. Como deu para perceber que eu gravei. Nós estávamos num quarto. Tinha casa de banho partilhada. E eu não sei com que é que nós estávamos a partilhar casa de banho. Eu pensava que era um casal. Neste dia já me pareciam tipo 10 pessoas diferentes que estavam constantemente a tomar banho. E eu gostava de estar a exagerar, mas eu não estou. Foi de manhã, foi à tarde, foi à noite. Eles estavam sempre a tomar banho. É bom manterem-se limpos, mas tipo, às vezes a pessoa queria fazer xixi e não dá. Foi a única cena estranha. Porque eu não estava à espera dessa parte. No entanto, o Airbnb foi muito tranquilo. Também só fomos literalmente lá dormir, acordámos e basámos. Não tenho razões nenhumas de queixa. Não tenho nada. Quase lá interagir com ninguém. Portanto, foi ótimo para passar uma noite. No final do dia apanhámos um refebolto. Estávamos com um bocado de receita de andar sozinhas no porto. No entanto, sem a dizer que não houve nenhum ponto em que eu me senti assediada ou triggered com nada. Claro que recebemos bem olhares e whatever. Mas nunca me senti, tipo, triggered com nada. No entanto, eu tenho sempre aquele medinho, aquele receiozinho. Por isso é que nós chamámos um bolto em vez de irmos a pé para casa. Que era, tipo, 15 minutos a pé. Preferimos chamar um bolto para ir de carro do que irmos a pé à noite. Porque, pronto. Prefiro não arriscar. Estão a ver? Comprei esta t-shirt completamente influenciada para as minhas amigas. Porque eu não conseguia não ter. Tipo, eu não conseguia ir ao concerto e não ter a t-shirt da Mariana. Agora tenho a merch inteira da Mariana. Eu acho que isto já está aqui a chegar a um nível em que eu mereço o crash chat de fã número 1. Porque eu tenho a merch toda. E tenho Mariana aqui na minha costa. Na minha costa esquerda. Ok? Estou bem-me feliz, juros. Tipo, apetece-me só a enfiar na cama. Eu ainda não chorei. Assim, de felicidade. Deitei uma lacrimazinha hoje de manhã para mandar mensagem à Mariana. Mas porque eu é muito feliz? Percebam que eu dormi 7 horas. E agora estava a dar vontade de chorar de sinal. Já estão chorando de rir também. Já está aqui uma mistura. Acordam barcães. Já estou a ser picada. Já está a chegar aquela hora em que eu tenho de sair daqui. Já não sei o que estava a dizer. Desculpa no meu momento. Estou boa da cansada. Hoje eu não gravei nada. Porque o 5h foi assim. Amanhã foi bem rápida. Porque nós queríamos estar a sair do centro de onde estávamos para ir para o aeroporto ao meio-dia e meia. Então, tipo, saímos do Airbnb às 10h. Mas fomos só a um breakfast. Tinha tipo brunch. Foi a melhor cena que eu fui. Vai ser o meu top favorito que eu vou recomendar a toda a gente que for ao porto. Que é o The Lazy Breakfast Club. Que foi recomendado por uma seguidora minha no Instagram. Thank you so much. Foi a melhor cena de sempre. Fiquei mesmo fã. Não devia ter pedido um milkshake de banana para quem não gosta de banana. Estava bom, mas enjoei um bocado. No entanto, aquelas panquecas foram as melhores panquecas que eu comi na minha vida. Estavam tão boas. Foi a única coisa que eu comi hoje, só para ter noção. E são 8h da noite. Então, pronto. Fomos a isso que foi excelente. É lindíssimo. É bem bonito. No entanto, tivemos a ir mais cedo porque depois ali os horários é que ele estava cheíssimo já. E depois passámos na Rua das Flores. Acho que era a Rua das Flores que nós fomos. Fomos a uma loja com boi de doces. Que era a Candy Lisa. Boi da caro. Nada demais. Não vale o preço. É só muito girar a loja. Desculpem a honestidade da amiga. E ainda passámos numa ruazinha que suponho que fosse o seguimento. Eu não tenho a certeza, não me julgam. Mas pronto. Estavam tipo feirinhas. E com boi das cenas a acontecer. E pessoas a vender arte e não sei o quê. E eu vi um vinil do Harry Styles. E é tipo... O vinil não era do Harry Styles. O vinil... Vamos cá só para ver mostrar. Tipo, eu não podia. Eu tentei. Mas a Gisela toma a influência. Tipo, eu disse. Ai não. Tipo, eu já gastei dinheiro. Eu comprei t-shirt. Eu não posso estar a gastar mais dinheiro. Mas ao mesmo tempo, eu estou bem naquela vibe. Em que é tipo... Se eu morrer amanhã, eu morro feliz. Se eu não morrer amanhã, eu continuo feliz. Só com um bocadinho menos dinheiro. Está tudo bem. A gente come pão e água. A gente vai comer à casa da mãe. A gente está em casa de família. Está tudo bem. Tipo, a vida são dois dias. Eu tenho de aproveitar-as agora. Então, iá. Tipo, imaginem. Há quem tenha boi vícios. Há quem, tipo, dê nas drogas. E se fico bêbado, tipo, em comas alcoólicos. E vá fazer boi de porcarias. Eu compro cenas dos meus artistas favoritos. Desculpa. É que está bem bobindo. Imagina só isto posto assim. Eu tenho de ter um escritório só com cenas, tipo, aleatórias. Dos meus artistas favoritos. Porque vai chegar a um ponto. Tenho de ter muitas coisas com o cara do Harry. Se calhar vai ser estranho para o meu namorado. Desculpa. É lidar. Faz parte de mim. Então, pronto, amigos. Olha, eu vou fazer vários posts. Mais, tipo, review. E com opiniões sobre os sítios a que fomos. Mais para o Instagram. Portanto, se me quiserem seguir por lá. Acompanhar por lá. Vou criar um guiazinho do Porto. Com as cenas em que eu fui. Com as minhas honest reviews. No entanto, by the way. Tinha de dizer aqui. Uma cena que nós fizemos. E, amigos. Eu vou ser 100% honesta. Nós comprámos um passo diário do Porto. Que nós não usámos. Usámos, tipo, uma ou duas vezes se tanto. Imaginem. As cenas onde nós queríamos ir. Lá está. Se vocês forem. A minha bateria está a morrer. É o sinal. Estamos a chegar ao fim. Os sítios onde nós fomos. Acabaram por ser muito perto. Porque é tudo muito no mesmo sítio. Tipo, os pontos mais turísticos. E não sei o quê. Então, vejam onde é que as cenas ficam. Se tiverem, tipo, uma ou duas zonas de distância de metro. Não vale a pena andar de metro. Porque nós acabámos por querer andar na rua. Para ver o Porto também. E conhecer. E fomos a boas ruazinhas e cenas. Tipo, se tivéssemos andar de metro. Não tínhamos visto estas cenas. Tipo, a cena que eu comprei do Harry. Whatever. Acabámos por não conhecer tanto estes cantinhos do Porto. Porto, eu recomendo muito se forem as zonas assim relativamente perto. By the way. Perto no Porto é muito relativo. Eu andei tanto. Nós andámos 15km só ontem. Vejam bem isso. Porque honestamente não vale muito a pena. E outra cena é que ninguém viu os nossos passos. Nem nada. Se calhar tivemos muita sorte. Mas ninguém viu os nossos cartões. Nem nada no metro. Então pagámos só 8€. Mal usámos. Usámos hoje. Tipo, há um segredo. Jurem que não contem ninguém. Quem não quer problemas com os tomos do Porto. Hoje nós usámos o passo espirado. Fomos tipo, de Trindade até ao aeroporto. Foi tipo, meia hora. E está tudo bem. Não aconteceu nada. Então pronto. Ficada aí cá, amigos. Que acho que não vale muito a pena comprar o passo do metro. Andem. Passeiem. Eu estou morta. Estou. Estou completamente arrasada dos meus pés, das minhas pernas, das minhas costas. Do meu corpo inteiro. Mas velou cada segundo e eu fazia tudo de novo. Se soubesse que ia ser o dia que foi. Foi incrível. E tenho este dia tipo, cravado na minha memória para sempre. Estou bem feliz de não ser comida por mosquitos. Então vou-me embora porque tenho que ir jantar. Porque como eu vos disse, eu só branchei-os. Não, almocei. Acompanhem-me pelo Instagram. Caso ainda não o façam. Porque vão fazer mais poucos lá. Obrigada por terem visto este vlog. Obrigada a toda a gente que fez o Porto incrível. Obrigada à Gisela por alinhar nas minhas pernas. Tipo, eu não podia ter pedido amigas melhores. A Gisela foi incrível. E tipo, eu falei-lhe do concerto de ir lá. E ela tipo, bora. E foi incrível. Tipo, ela é mesmo linda. Adoro-a também. E obrigado à Mariana por existir. E por fazer do mundo um bocadinho melhor. Vocês não conhecem a Mariana, by the way. Eu não sei o que vocês estão à espera de ir ouvir o álbum dela. Tipo, por este ponto. Ao ponto de estarem a ver este vídeo. Eu já assumi que vocês já deviam ter ido ouvir. Mas se ainda não foram, por favor. É que tipo, eu não vos peço mais nada. Enquanto estão a despachar enquanto estão a fazer alguma coisa. Enquanto estão a dar. Prometo que não se vão arrepender. Obrigada. Obrigada por terem assistido. Vamos acabar este vídeo. Porque eu preciso muito de comer. Tenho um buraco no estômago. Vemo-nos no próximo vlog. Desculpem lá que não vai ser tão intenso como este. Porque eu já não tenho assim. Eu jogo o tempo ao palafone de surpresas. Este foi tipo auge. Então não sei o que é que vem seguir nos vlogs. Mas pronto. Espero que gostem na mesma.